Um dos maiores grupos de investimento mundial focado no futebol, está disposto a injetar um capital financeiro absurdo na América Latina, principalmente em alguns clubes do Brasil. Eles estão arquitetando um grande plano para elevar o nível do futebol aqui no Brasil, o que isso significa? Os times que têm má gestão e zero responsabilidade com as contas do clube, estão talvez com os dias contados, e a cada avanço do grupo City em solo brasileiro, representa uma ameaça ao seu time. E também para aquele presidente que te deixa pé da vida, com o desempenho do seu time em campo. Mas será que o grupo City, tem bala na agulha para dominar o cenário nacional do futebol brasileiro? Vamos saber os planos desse grupo agora. O City Futebol Group, traduzido para o português, algo como, Grupo City de Futebol. É uma empresa que tem o foco principal em criar, supervisionar e administrar uma grande rede de clubes e as mais variadas e diversas áreas que compõem o futebol. O grandioso Grupo City é propriedade de três organizações, 78% pertencem majoritariamente ao Grupo Abu Dhabi United Group, do Sheikh Mansour. 12% pertence a duas empresas chinesas, China Media Capital e City Capital. Os outros 12% são da empresa americana Silver Lake. Então você já nota que o Grupo City tem participação das três maiores áreas financeiras do globo, um poder de conexão pouco visto no futebol moderno. O nome do grupo vem do principal clube de futebol do grupo, o Manchester City, que sem dúvidas deve ser o xodó do grupo. Desde que foi adquirido pelo Sheikh Mansour, o Manchester City se transformou em um dos times mais fortes do mundo, ganhando seis títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra. O time simplesmente está mandando na Inglaterra, passando o trator nos seus adversários, mas ainda não conquistou a tão sonhada Champions League. Nesse ano o time vai em busca de conquistar a taça mais desejada da Europa. O Grupo City também é dono do New York City, que é um dos maiores times dos Estados Unidos, e donos também do Melbourne City, o Yokohama Marinos, e o Montevideo City. Esses clubes não têm tanta expressão no cenário mundial, e até nacional, na verdade eles são uma espécie de clube satélite. O grupo já tem times em quase todo o mundo. O Bolívar na Bolívia, o Girona na Espanha, o Lomel na Bélgica, o Troyes na França, o Palermo na Itália, o Sichuan Junil na China, o Melbourne City na Austrália, o Mumbai City na Índia. E adivinha onde eles estão querendo investir a maior parte do dinheiro do grupo? Sim, no Brasil. Só para você ter uma ideia, esses caras têm tanta grana, que a UEFA teve que intervir, e criar o Fair Play financeiro. O clube não pode gastar mais do que 30% do valor arrecadado na temporada, na prática isso foi criado para impedir a lavagem de dinheiro no futebol. Uma coisa que já estava sendo comum antes da regra ser criada, ainda assim o futebol parece ser algo muito interessante para se investir. O modelo de clube-empresa tem sido algo que fez a MLS, a Liga Americana, crescer muito nos últimos anos. Vários empresários brasileiros como Flávio Augusto, fazendo investimentos na terra americana. O diferencial de lá é o investimento em jogadores, uma ampla infraestrutura, o suporte humano de lá atrai cada vez mais torcedores. E esses torcedores estão virando fanáticos pelos seus clubes. Alguns times brasileiros como Atlético Mineiro, Flamengo, e principalmente o Palmeiras da tia Leila, têm feito contratações que até algum tempo atrás era impossível para o nível do futebol brasileiro. Os salários dos jogadores brasileiros estão muito maiores, e entre estar na Europa passando frio, longe dos amigos e da família, recebendo um pouco a mais. Alguns jogadores preferem estar aqui no Brasil. Agora com investimentos astronômicos a tendência é que os craques optarem por ficar aqui em solo brasileiro. Um dos times brasileiros que mais chamam a atenção do Grupo City, é o Atlético Mineiro, nas últimas temporadas teve um desempenho absurdo, e receitas recordes. É um clube com potencial de lucro absurdo, foi exatamente isso que seduziu o Grupo City. O grupo projeta um crescimento alto caso comece a administrar o clube mineiro. E trazer uma rivalidade ainda maior no estado de Minas Gerais, o cruzeiro rival do Atlético já está sendo administrado por Ronaldo e seu grupo, algo que empolgou o Grupo City em adquirir o Atlético Mineiro. O Grupo City já chegou a fazer uma oferta não oficial de 1 bilhão por 51% das ações. Isso caso o Atlético Mineiro decida se tornar um clube SAF. O clube passaria de uma associação para uma empresa, mas o atual presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, disse que a oferta não parece tão interessante. Eles já sondaram vários outros clubes como, Oeste Barueri, América Mineiro. Recentemente o Grupo City comprou o Bahia, pelo valor de 650 milhões de reais. O clube brasileiro manterá o nome e o uniforme, e vai receber um investimento inferior apenas ao do Manchester City. O Grupo City já se provou capaz de levar alguns clubes ao topo, já estão dominando o futebol em alguns continentes, e estão chegando com força total no Brasil. Um dos cabeças do Grupo City faz parte da Família Real, Al-Nayan que é natural dos Emirados Árabes Unidos. A família governa o país desde os anos de 1700, sendo praticamente dona dele. A economia deste país baseia-se fortemente na produção e extração de petróleo, a mais importante fonte de energia da atualidade. Essa atividade coloca os Emirados Árabes Unidos entre os 10 países mais ricos do mundo. Estima-se que a Família Real, Al-Nayan possua 10% de todas as reservas mundiais de petróleo. Calcula-se que a fortuna da família ultrapasse o valor de 1 trilhão de dólares. Para o Grupo City o Bahia tem uma imagem forte e positiva, por ações dentro e fora de campo, e uma grande possibilidade para o crescimento futuro. As intenções iniciais do Grupo City para o Bahia é fortalecer o clube, para que ele se torne fortemente competitivo, entrando no grupo das seis principais forças do futebol brasileiro. Algumas fontes falam que o Grupo City faça do Bahia a segunda força do grupo, ficando atrás apenas do Manchester City. E o que você acha dessa história? Será que o Grupo City realmente vai dominar o futebol brasileiro? Vai nos comentários, vê o que a galera está falando sobre esse tema, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho